Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Pepe, e você é o Edu Boto, o Edu Boto da Amazônia, da Amazônia, é. Onde está Eduardo, Renato? Está no bico do corvo. E quer saber aí que Eduardo está para bater as botas. Olha, está bem feia a situação, viu Pepe? Caso o Eduardo bata as botas, eu vou contratar você, porque tem que ter um gordo de barba aqui, e eu não posso fazer muita coisa. Se cuida, Edu, se cuida, Edu! Você que tem na Amazônia, não tem uns caras que batem uns tambores para ele subir mais rápido, para jogar no Vasco? Olha, tem, viu? Tem, viu? Faz ali um ritualzão bonito, daqueles. Você não mora lá naquele cenário do pica-pau, que tem o jacaré lá, que faz os vudu é para jacu? É, exatamente, ali mesmo que eu moro. Dobrando a esquina ali daquele lugar, dobra para a esquina ali? Sim. Mas, Renato, você é do FIFA Trade Brasil, para quem gosta de jogar Ultimate Team, gosta de ganhar umas coins sem ganhar dinheiro, o seu canal é o lugar. E saber de novos jogos, tipo, o FIFA 2K. Vai sair, você fez um vídeo explicando. Beleza, então vai lá no FIFA Trade Brasil, está nos primeiros comentários aí, ou na descrição do vídeo, vai lá, se inscrever. Mas antes de começar o nosso vídeo aqui, falando sobre Sul-Americana, sobre a última rodada Sul-Americana, sobre Libertadores, vai lá no futirinhas.net, R$ 1,99 você consegue aí comprar o seu numerinho para concorrer a, quem sabe, um iPhone 15 Pro Max, ou um notebook gamer, mais uma JBL Boombox 3. Se você não quer o prêmio ali físico, você pode levar 10 milhas para casa. E lembrando, para você também que comprar mais números, o primeiro que comprar mais números, ganha R$ 10 mil, o segundo que comprar mais números, ganha R$ 9 mil, e o terceiro R$ 8 mil. Futirinhas.net, vai lá, tá? Você pode comprar com cartão de crédito, débito, o seu numerinho para concorrer aí o dia 8, caso a gente, pelo menos que no zero a zero, senão a gente prorroga, infelizmente. Mas eu vou acreditar em vocês que vai dar tudo certo, e vamos vender, beleza? Ô Renato, a gente vai falar um pouquinho então de Sul-Americana, né? Tivemos jogos desde terça-feira Sul-Americana, Libertadores, o Cruzeiro ainda está jogando. Falta 20 minutos? Tá 0x0, falta 20 minutos aí. O último brasileiro jogando. E a gente vai falar aqui um pouquinho de Sul-Americana, começar Sul-Americana. Querendo ou não, é o menos importante que só liga para quem tem torte para time competente, assim como eu, certo, Renato? E os caras ainda querem inventar outra competição para competir. A Série C? Tipo a Conferência League? Tipo a Conferência League. Imagina, Pep, isso. Quem vai assistir? Ah, os beteiros, acho que isso existiria, mas a gente já tem um time Sul-Americana aqui, que é fraco, né? Você imagina uma terceira divisão da América do Sul. Você imagina o seu Amazonas jogando contra o Calamano do Cararra 4 lá da Argentina. Aí, para mim, seria Champions League. Champions League. Para o Amazonas, é Champions League. Ah, é interessante, mas... É... 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 Ponte Preta, né? A gente não poderia estar jogando isso aí. Sei lá. Você ia ficar feliz, ia? Eu não ia. Não ia. Mas vamos começar. Vamos passar grupo a grupo. Tem jogo de terça e tal, a gente vai falando... No grupo A, né? Todos já estão com seis jogos, porque vai ter grupo aqui que vai ter jogo adiado por causa do Inter e tal, a gente vai falando. No grupo A, tivemos aí, ontem, né? O Norberto Tumaguelo, o Defensa e Justiça perdeu para a Universidade César Valerro. O Defensa e Justiça, pelo amor de Deus, perdeu de 1 a 0. E também tivemos... Para a Universidade, Pep. Exatamente. Tivemos também o Independiente Medellín contra a Always Red, que foi 4 a 0 para o Independiente. E esse grupo ficou assim. O primeiro lugar, Independiente Medellín, 13 pontos. Always Red, 11. Defensa e Justiça, 5. E o Universidade César Valerro, que ninguém se importa com 4. E aí passa direto o Independiente Medellín. E a Sul-Americana tem aquele negócio, né? Que quem ficar em segundo, concorre depois com os malucos que chegam da Libertadores, para poder voltar... No fim, jogar o Cariocão. Vai jogar o Cariocão. No fim, jogar de novo a Sul-Americana. No grupo B, tivemos aqui... Está tendo agora, né? O jogo que ainda não acabou. Caso no fim do jogo, no vídeo, já tenha acabado a gente fala. Mas no momento, 0 a 0, o Cruzeiro está enfrentando a Universidade do Quito. A Universidade do Quito, hoje, está com 12 pontos. Nesse momento, 12. O Cruzeiro, com 10, vem em segundo. Teria que ir para aquela fase esquisita de meia-repescagem. União La Caralha está em terceiro. E o Alianza Petroleira, com 3. Ou seja, o Cruzeiro, nesse momento aqui, teria que ganhar. Não tem como o Cruzeiro... Aí, primeiro, passar direto. É verdade. O Cruzeiro iria a 12 e os malucos ficariam com 11, né? Com 12, mas aí no saldo de gores tem mais. O Cruzeiro chegaria a 3 a 0. Passaria em ponto também. Ia para 12 e os caras ficaram com 11, né? E aí, vamos agora... É verdade. O outro confronto do grupo também está acontecendo agora. Está 0 a 0 e ninguém se importa, porque União La Caralha tem 5. O Petroleira 3 não mudaria nada. Nada. Grupo C. Aqui tem um jogo que interessa aos brasileiros, né? Na terça-feira, o Inter foi lá para Barueri. O Inter está treinando há mais de 10 dias no resort, lá em Itu. Perdeu para o Belgrano, da Argentina. E complicado, né? Porque está com um jogo a menos. Tem dois jogos a menos. Dois jogos adiados. O da quarta rodada contra o Real Tomayapo. Você já vê como já começa o nível dos times. Você imagina a série cedo isso aqui. Já temos o Real Tomayapo. Mas tem o time do Boto nesse grupo aí, que é o Delfim. O Delfim é o time do Boto. Então tem um jogo para jogar fora o Inter contra o Real Tomayapo. Esse jogo não aconteceu, que vai acontecer na terça, dia 4. E também tem um para jogar em casa, que vai ser no Alfredo Jacone. Aí enfrenta o Delfim. Então o Inter aqui no momento tem dois jogos a menos, tá? Mas na terça-feira perdeu para o Belgrano. Por 2x1 começou vencendo, né? Até que estava dando uma animada. Você viu? Entraram com os uniformes lá cheios de barro. Você chegou a ver, Renan? Cheio de barro. É. Eles falaram que não foi impresso, né? Então a ideia para lembrar ali, para... É legal, a ideia é legal. Mas eles falaram que não falaram para ninguém. Nem para os jogadores. Tipo, na hora que entregaram, será que deu um baque meio tipo... Uma murchada? Porque é um negócio forte, né? Olha... É impactante. Mas você acha que é uma coisa positiva para o jogador pegar assim? Então, mas será que o jogador pegou na hora ali? Ele ficou ali... Tinha um jogador internacional lá ajudando as pessoas. Tipo, uma pessoa lembrar daquilo no jogo. É, mas será que aquele uniforme na hora deu uma levantada na biroca ou deu uma amolecida? Porque é uma coisa triste que vem à cabeça, né? É. Eu não sei. Muito triste. A intenção foi muito boa. Vão vender os uniformes e tal. Não sei nem como que vai ser, mas pode ser revertido aí para as vítimas. Seria uma ideia legal. Mas eu não sei se no momento ali... Ainda mais entregaram a surpresa para os caras. Se não é uma surpresa, tipo... Impactante para a parte ruim, né? É, mano... Não faz sentido na minha cabeça. Tipo, é legal. A intenção é boa. A intenção é boa. Até comprar para ajudar e tal. Mas o Inter também estava com muito tempo sem jogar. O Alan Patrick, o Valencia e o Berril... O Berril, não. O Borré. A primeira vez que foram jogar junto, o Alan Patrick não jogava desde o Campeonato Gaúcho. O Valencia estava machucado há um tempão. Mas no papel, a galera... Eu já vi uns vídeos de torcedor do Inter. Puto. Com o treinador que já está aí falando... Você tem que dar um resultado aí. Mas também o Inter perdeu com duas cagadas de erros individuais. O René e o goleiro, né? Pelo amor de Deus. Um baita frango no segundo gol. É normal, né, Pepe? Está todo mundo sem ritmo de jogo ali, pô. Tá. Não dá para cobrar muito do Inter e do Grêmio, não. Eu acho que não. Não dá. Mas a gente vai falar do Grêmio depois. Falar que não jogou. Talvez por conta do jogo do Grêmio o pessoal tenha ficado... Por conta do jogo do Grêmio... O Internacional falou... Por que que eles lá também estavam na mesma situação e conseguiram? Então, eu já vi... Blogueiros do Inter reclamando muito, falando que não é mais desculpa aí. Porque os caras, ah, não sei o que, estão treinando num resort... Dez estrelas no interior de São Paulo aí há mais de dez dias. Poderia ter feito coisa melhor, mas... Não, exato. Dá para entender, mas o torcedor... Estou falando da parte do torcedor do Inter. A galera já está meio puta e também cobrando resultados que o CUDE tem que fazer algo melhor. Porque o Inter tem a maior folha salarial da sua história. Acho que atingiu 15 milhões de reais por mês aí o Inter. Então, tem que apresentar coisa melhor aí também, né? Vou te falar também, colocar o CUDE depois que ele fez com o Atlético lá, velho? Pelo amor de Deus, hein? Né? Eu também não entendi por que o Inter foi jogar na Arena Barueri. Por que que não foi jogar no Paraná, sei lá? É, também. Mas o CUDE, mano... Não gosto muito do CUDE não, viu? Ah, eu também não gosto não, mas antes no CUDE, do que no nosso, né? É, antes no CUDE, do que no nosso. Então, daí o Inter perde por dois a um do Belgrano jogando em casa, né? Em Barueri, em São Paulo, nada a ver com nada. Nem a torcida do Palmeiras vai em Barueri ver que é o estádio B do Palmeiras. Imagina o do Grêmio, coitado. Falaram que estava pau a pau o torcedor do Belgrano com o do Inter. Acho que deu 4 mil pessoas no estádio. Mas é uma situação inusitada, não dá para cobrar muito também, concordo. Verdade. E o outro jogo dessa chave C, o Delfim, né? Os golfinhos, meteu 4 a 3. Um jogo bem movimentado, 7 gols do Real Tomaiapo. E até o momento aqui, ó, o Belgrano tem 12 pontos, é o primeiro. Tem 6 jogos já feitos, não tem mais jogos para fazer. O Delfim, em segundo, está com 8 pontos. 5 jogos, um deles contra o Inter. O Inter tem 2 jogos a menos, com 5 pontos. Então, se ganhar os dois, vai a 11. Não, vai a 11. É, não vai. Já está, tem que ir na repescagem lá da bagaça toda. Então, já não fica em primeiro de jeito nenhum. E o Real Tomaiapo tem um ponto já. Foi para a casa do Chapeco. 1x0 para o Cruzeiro. 1x0 para o Cruzeiro? Então, a gente vai falar já, já. 1x0 para o primeiro lugar. Teria que ganhar aí, ó. Tem o jogo do Inter, alunado 1 para jogar fora contra o Real Tomaiapo. E 1 em casa, que vai ser no Alfredo Jacone, contra o Delfim. No grupo D, Fortaleza. Aqui já tem, todo mundo já tem 6 jogos, tá? Ontem, o Boca Juniors fez 4x0 no Real, não é nem o Real Potosí, é o Nacional Potosí. E o Fortaleza, no Castelão, ganhou de 2x1 do Esportivo Trinidense, que eu acho que é o time do Aquaman, Renato. Podia ser muito facilmente um time do Nordeste, né? Deportivo Trinidense, né? É, o Tritões do Aquaman. Exatamente, e no grupo D, o Fortaleza passou a bingola no Boca Juniors, ficou em primeiro lugar com 13 pontos, o Boca ficou com 11 em segundo, o Nacional Potosí com 7 e o Esportivo Trinidense com 3, o Fortaleza já está na próxima fase, baita, baita de baita campanha do Fortaleza aí, que passou a bingola na boca. Você viu que os caras do River fizeram um vídeo lá, zoando a vitória aquela vez do Fortaleza, do Pikachu, maneiro pra caramba. Ô, mas os caras também querem proibir o jogo agora na... É, óbvio, né? Tomaram um atropelo. A gente tomou um pau lá e... É, é gentil, é gentil. Grupo E, aqui eu vou falar só os resultados, que foi vexame hoje até de Paranense, perdeu para o primeiro lugar do grupo aí, o Esportivo Ameliano, da Dona Amélia. Dona Amélia cansou de trabalhar, cansou de ser dona de casa, fundou um time de futebol, foi até o Paraná e venceu o Atlético Paranaense, exatamente. O que aconteceu no jogo aí que você falou? Do Pablo? O Pablo... Eu não sei o nome do jogador que fez a jogada, não vou lembrar agora, mas ele fez uma jogadaça, driblou, a bola sobrou na frente e o Pablo chutou a bola. O problema do Pablo é que ele estava impedido. Depois, o time do Atlético inteiro queria matar o Pablo. Foi isso que aconteceu no antijogo. Normal, o torcedor de São Paulo também adora, queria muito matar o Pablo. Mas o Pablo lá no Atlético Paranaense, ele é bem... O povo gosta dele, então não tem crédito. É ídolo, né? É ídolo lá. É ídolo. O outro jogo também desse grupo, 0x0, Danúbio e Real... Raio Juliano. Temos a Esportivo Ameliano e o Raio do Juliano. E o primeiro lugar do grupo ficou com o Esportivo Ameliano, 13 pontos. O Atlético Paranaense fica aí com 12. Vai ter que fazer todo aquele esquema para voltar a disputar aí a Sul-Americana. Aquele esquema bizarro. Ah, só um só também? Ah, era. Viu cá fora ou... Ninguém se importa. Tem um Boca para pegar no meio, né? Pode ser. Sei lá. Né? Atlético e Boca. É, agora... Grupo F é o grupo do Cortinas. Mas o Cortinas recebeu aí o Racing, que é o Racing falso, tá? O Racing do Uruguai. O grupo do Corinthians tem o Racing falso e o Nacional falso também. Que não é o Nacional de verdadeira. E o Argentino Júnior de verdade. É o de verdade, que também é uma bosta. O Argentino Júnior ganhou na terça 2x1 do Atlético Nacional. E o Cortinas recebeu na Neuroquímica Arena o Racing falso e fez 3x0. O Corinthians, não sei como, fez a segunda melhor campanha de toda a Sul-Americana. Quem poderia imaginar aí o Corinthians fez aquele golaço do Garro, o golaço do Coronado. E vai disputar e já passou direto para a próxima fase. Grupo G. Temos em primeiro aí, Lanús, com 13 pontos. O Cuiabá, com 12. O Deportivo, Gacilhaço, com 6. E o Metropolitanos fez só umzinho. E o Cuiabá foi lá e ganhou do Lanús, o líder do grupo. Mas o Cuiabá não passou diretamente. Vai disputar a vaga naquele esquema confuso também. Grupo H. Tivemos aí o Racing verdadeiro. O Racing argentino está em primeiro, que é a melhor campanha. Só ele fez uma campanha melhor que o Cortinas. O Racing, com 15 pontos, passou direto. O Bragantino, com 13. Vai para aquela repescagem maluca. O Coquim Bonito, Coquim Unido, ficou em terceiro. 5 pontos. O Esportivo Luquenho, 1 ponto. É o que eu falo, pelo amor de Deus. Coisa bizarra. E o artilheiro da Sul-Americana até agora. O Lucero, do Fortaleza, com 6 gols. O Walter Bowe, do Lanús. E o Brian Leão, do, sei lá que porra é desse time aqui. É do Deportivo Lacaralho. E Adrian Martínez, do Racing verdadeiro, com 6. É, eu ia falar do Adrian Martínez. Não. Exatamente, Pepe. José Angulo, com 5. Do time do Boto lá. O time do Boto, do Delfim. Exato. E aí, chega de Sul-Americana, que ninguém aguenta mais Sul-Americano. Vamos falar um pouquinho de Liberta, né? Libertadores. No Grupo A. No Grupo A. Tivemos ontem um jogo maluco. Que foi o Fluminense contra o Alianza Lima. Pelo menos agora a gente já sabe. Os times são bem conhecidos. Não é aquela porcaria da Sul-Americana. O Fluminense do Maracanã. O atual campeão. Recebeu o Alianza Lima do Peru. E o Peru entrou duro, Renato. Entrou duro. E os homens não quiseram saber, não. Já foram pra cima, marcaram o gol. E aí, o Flu fazia um gol, os caras faziam outro. É. Rapaz, foi um troca-troca maluco, viu, Pepe? Foi um troca-troca maluco. Troca maluco. Mas no final, o time do Fernando Diniz, né? O Keanu. John Keanu novamente fazendo gol ao Libertadores. O cara tem a estrela do tamanho do rabo dele. E aí, o Fluminense... Exato. O Fluminense ganhou, no final, 3x2. E no outro jogo do grupo, o Serro Portenho empatou com o Colo-Colo 1x1. E aí, aqui passaram os dois primeiros. Fluminense em primeiro com 14 pontos. E o Colo-Colo ficou com 6. O Serro Portenho também ficou com 6. Mas no desempate ele ficou pra baixo, ficou de fora. Vai pra aquela fase bizarra lá da Sul-Americana. Então, grupo A passa Fluminense e Colo-Colo, o time do Diniz aí, em busca do bicampeonato. É possível o Fluminense ser bicampeão da América, Renato? Olha, eu acho que é possível. Se ganha a primeira, dá pra ganhar a segunda, né? É, é um time que sim. Vai depender muito agora dos confrontos que vêm nas oitavas, né? O que bate. Às vezes você bate com o time muito forte. O Fluminense não tá mais querendo o Diniz lá, pô? Tipo, não é? Não é bom ter bômetro. Mas agora é fase mata-mata. Se começa a engrenar, tá tudo certo. Pode ser. Grupo B. Grupo do Sapato. O Sapato recebeu ontem no Morumbis. O Tajeres. Pegou o garfo e a faca. O Morumbis me dá uma fome, Pepe. Dá uma fome. É, porque o bis dá pra comer a caixa inteira facilmente. Gostoso, meu. Ai, que delícia. E aí, no Morumbis, o São Paulo recebeu o Tajeres num jogo difícil, né? O São Paulo começou aí, no primeiro tempo, faz um gol no finalzinho. Gol de pênalti do Luquita, da galera. E depois o Lucianjo faz o gol e o Zubeldia sai correndo, que é um maluco. E o Zubeldia pode... Estão falando que a seleção argentina tá de olho no Zubeldia. Seria engraçado demais o São Paulo perder outro deck pra outra seleção. Ia ser. Ia ser muito engraçado, cara. E o... O Crespo, outro dia, foi campeão lá, né? Da Champions, da Ásia, não foi? Ah, a Champions... Não lembro se foi da Champions, mas foi ou ele foi campeão, não lembro. Foi campeão de alguma coisa lá. Foi nacional, se foi esses campeonatos que ninguém vê. É, exatamente isso aí. O São Paulo ganhou ontem por 2x0 do Tajeres. E o Barcelona de Guayaquil, o Barcelona falso, ganhou do Cobressal. E aí ficou isso. O São Paulo com 13 pontos. O Tajeres também com 13 pontos, mas ficou em segundo nos critérios de desempate. Fora aí ficou o Barcelona de Guayaquil e o Cobressal. Daí o Barcelona fake disputa aquelas fases bizonhas da Sul-Americana. Grupo C. Aqui que entra a questão do Inter lá, né? Porque o Grêmio também, muito tempo sem jogar, recebeu o mais forte e passou a giromba aí no Edel Strong, 4x0. Gol do Sofú. A assistência do Diego Costa, que tá ajudando lá nas enchentes, né? Então, olha. Soteudo, João Pei, do Everton Galdino e Gustavo Nunes fizeram os gols do Grêmio aí, que passou que nem um trator em cima do Edel Strong. O Grêmio, que assim como o Inter, também tem dois jogos pra se fazer. Ainda tem aqui, ó, um jogo que vai ser agora dia 4, terça-feira, contra o Atipato lá no Chile e depois um jogando em casa contra o Independiente, Estudiantes, quer dizer, Estudiantes. E nesse momento aqui... O colasso do último minuto aí do Grêmio, do Gustavo Nunes. Sim, aquele chute que vai no cantinho, né? No momento, ó, 6 pontos tem o The Strongest, tem 10 pontos. O Atipato tem 8 com 5 jogos, tem um pra fazer contra o Grêmio ainda. O Grêmio com 6, ou seja, por mais que esteja ainda com 2 jogos aí, tá numa situação até de boa que pode chegar a 12, pode ser líder do grupo. E o Estudiantes, que é um dos maiores campeões aí, 4 pontinhos apenas. Então o Grêmio, se fizer aí, se ganhar um joguinho, eu acredito que já passa, hein? Mas seria bom pelo menos ganhar um e empatar o outro. Não pode perder fora de casa do Atipato, que se o Atipato ganha, vai a 11. Complica demais, aí tá fora. Não, mas acho que o Grêmio passa. Não pode perder de jeito nenhum pro Atipato. É que o Grêmio complicou demais quando perdeu pro Strongest na primeira rodada. E foi com reserva jogar na Bolívia. É o Atipato mesmo, se ganhar do Atipato, passa. Porque o Estudiantes não vai fazer mais força no final. O Grêmio perdeu pro Atipato jogando em casa também. As duas primeiras rodadas do Grêmio foi horrorosa. Não podia ter perdido jamais. Acredito no Grêmio, não acredito no Grêmio, não acredito. Grupo D, Renatão, tivemos Júnior Barranquilha contra o Botafogo, que foi com um time misto com seis reservas, empatou 0x0, jogo merda. No outro jogo da chave tivemos LDU 2, universitário 0. E aí ficou esse grupo assim, Júnior Barranquilha passou em primeiro com 10, o Botafogo em segundo com 10, ficou abaixo no critério de desempate. LDU, universitário, foi pra casa do Chapéu e LDU vai pra fase bizarra da Sul-Americana. Agora o Grupo E, que é o time que você torce, que é o Milionários da Colômbia, né? É esse mesmo, Palestino. Flamengo, na terça, ganhou de 3x0 do Milionários. Foi bem de boa, né, Renato? Foi tranquilo, cara. Foi um jogo resolvido nos primeiros minutos mesmo. Abriu 2x0 ali, acabou. Acabou. Você viu o gol? Não foi nada depois dos três gols. Os caras deram um close na cara dele, todo risonhinhozinho assim, ó. Risonhinhozinho. A vida é uma maravilha, a vida é uma maravilha. A gente vai ver? Muito bom, mano. Foi um jogo bem estranho pra Flamengo. Foi um jogo bem estranho, mano. Achei que ia ganhar, mas foi muito mais fácil, hein. O Flamengo precisava fazer uma boa atuação também, que os caras tão pegando o pé do Flamengo. Mas vou te falar que eu fiquei com medo desse grupo aí, viu? O Flamengo se complicou. A verdade é que o Flamengo pegou dois ou três jogos seguidos fora de casa e é meio complicado, né? A altitude, pá. Não sei. Poderia ter ido melhor, mas é um pouco entendível, digamos assim. É, tem que passar, né? O importante é passar. E o outro jogo da chave, o Bolívar recebeu aí o Palestino. 3x1, passou a giromba, apareceu Israel pra cima dos palestinos. Bolívar passou em primeiro com 13 pontos. O Flamengo ficou em segundo com 10. Aí, pra mim, a surpresa foi aí. Pra mim, ia ser invertido. Eu tô com medo do próximo confronto das oitavas. Isso eu tô com medo. A gente vai ver os potinhos, né? Palestino aí passou em terceiro, vai pra aquelas fases da Sul-Americana com sete milionários. Foi pro chapéu com três. Grupo F agora, né? À noite aí, tivemos Palmeiras e San Lorenzo e Palmeiras jogando mal de novo. 0x0, despedida do Hendrik. Chorou, Renato. Emocionante. E agora... Emocionante. Precisa ir pro Real Madrid. E o Hendrik faz tempo que não joga a bola também. A gente só fala do Hendrik pra falar do contrato de namoro dele com a namorada lá. Da namorada da mãe do Hendrik. É só isso. Tá ficando tipo... Chato. O Neymar hoje em dia, tá ligado? Mas o palmeirense já tá com a pulga atrás da orelha com o futebol e temos que cobrar a Bel Ferreira. Esse cara tem que sair do meu verdão porque tá devendo. Chega. Agora tem que ir embora. Tem que mandar embora. Tem que fazer... Amanhã tem que fazer um protesto na frente da... Chega. Fora a Bel Ferreira. Da Gabel do Palmeiras. Exato. E no outro jogo da chave, o Del Valle recebeu o Liverpool. Falso. O Uruguai. Que veio por 2x1 e a chave ficou aqui. Palmeiras com 14. São Lourenço passou em segundo com 8. Independiente Del Valle com 7. Vai pra Sul-Americana. Esse aqui pegar o Cortinas. Passa o Trator. E último. O Liverpool do Uruguai ficou em último lugar daí. Não vai jogar mais merda nenhuma. É. Aí eu quero ver só agora como ficou. O Cruzeiro acabou, Renato? Deixa eu ver. Pera aí. Cruzeirão da Mácia. Agora acabou. 1x0. 1x0 do Cruzeiro. Universidade Católica. Acabou. E aí o Grupo B, o Grupo do Cruzeiro. Quem fez o gol? O gol do Rafael Silva. Rafael da Silva. E aí com essa vitória o Cruzeiro fica em primeiro. Porque tava aí com a dúvida. Quem ficaria em primeiro. Passa aí o Universidade do Quito na última hora. rodada. O Cruzeiro fica com 12 pontos. O Universidade do Quito com 11. Fica em segundo. O Alianza Petroleira. Que acabou de vencer aí o União Lacaralha por 1x0. Ficou em terceiro com 5 pontos. E o União Lacaralha ficou em último com 4. Renato. Então Cruzeiro com essa vitória garante o primeiro lugar. O Cruzeiro que passou. O Cruzeiro passou. Passou. Exato. Porque eu lembro aquele outro jogo lá. O Cruzeiro tava com 3x0. Deixou empatar jogando em casa. Seria um desastre. Não ficar em primeiro nessa chave aqui. Cruzeiro que tá aí. É. Em vias de contratar. Tem esperança do Cruzeiro, cara. Esperança do Cruzeiro. É. Vai contratar um monte de galera boa. O cara tem dinheiro. Michael. Esse cara é o Michael agora. O Michael no Flamengo. Eu acho que jogaria. Imagina o Cruzeiro. Pois é, né? Eu queria o Michael no Cortinas. De verdade. Joga bem. Joga bem. Joga pra caramba. Mas é isso, Renato. Esses foram os resumos aí dos jogos da Sul-Americana e da Libertadores. Praticamente definidos. Só precisa dos jogos aí de Inter e Grêmio pra fechar tudo. Mas tudo muito encaminhado, Renato. Você esqueceu o grupo GH, Pepe. Passou o Atlético Mineiro, o Penarol e o River City. Ah, é verdade. Fala aí, então. Fala aí. Você esqueceu, hein? Aí, ó. Falando do Cruzeiro... Eu fiquei emocionado com a saída do... Eu fiquei emocionado com a saída do Henrique. O Atlético passou em primeiro com 15. O Penarol passou com 12. No grupo G. E no grupo H, o River Plate passou com 16. E o Nacional passou com 10. Rosário e o Libertar vão pra Sud-Americana. Foi 4x0 no Caracas. Você gostou do gol do Rook? O Rook. Gol do Rook. Super gol, viu? Olha. Golaço. Bonito. Parecia gol de videogame. Esse seria gol de videogame de verdade. Como você disse, passa Atlético Mineiro com 15. Penarol com 12. Fica em segunda. O Rosário Central vai pra Sul-Americana. Isso. Passando novamente só pra fechar a Grupo H. O River Plate acabou de vencer o Tátira por 2x0. Ficou em primeiro com 16 pontos. Melhor campanha disparada aí, né? E o Nacional do Uruguai fica com 10. Mesmo perdendo o jogo aí do Libertar do Paraguai por 2x1. Passa com 10 pontos. O Libertar fica com 7. E o Deportivo Tátira com 1. Os artilheiros aqui, Renato. Júnior Santos do Botafogo com 9. O Borja do River com 5. O Paulinho do Atlético Mineiro com 5. O Peido do Flamengo com 5. Francisco da Costa, né? Do Bolívar. Que parece o Valdívia com 5. E o Max Silvio do Penarol tem 5 também. Isso são os artilheiros da Liberta, Renato. Olha, rapaz. Pepe, agora eu quero saber das oitavas. Quem que você acha que vai pegar quem? Vai ter um troca-troca. Você quer saber os potes? Ó, vamos ver aqui, ó. Não, vamos ver os brasileiros, né? Brasileiros do primeiro pote. Fluminense, São Paulo. Palmeiras, Atlético Mineiro. O Grêmio... O Grêmio pode se ganhar os dois. Eu acho que o Grêmio passa pra primeiro, Pepe. É, mas não tem como saber agora, né? É, é. Mas só o São Paulo e o Grêmio talvez esteja fora. Então, ó... São Paulo, então, pode pegar o Flamengo. E o Grêmio pode pegar todos esses... Esses malucos aí, brasileiros, jogos logo de seguida. Pode pegar a River Plate, o Flamengo. Pode pegar a Bolívar na altitude, que é complicado. O Flamengo já viu que não é fácil. Júnior Barranquilla na Colômbia. O Botafogo também ficou em segundo, né? The Strongest pode ser lá também. Eu só não queria pegar o Bolívar na altitude, viu, Renan? É, meio complicado. Ele joga bem, né? O Flamengo... Vamos ver o Flamengo aqui, ó. O Flamengo perdeu lá na altitude por 2x1. Mas também meteu 4x0 no Maracanã. Então, é... Os brasileiros e River, né? É. É mais complicado. Mas eu não tenho tanto medo do River quanto eu tenho medo dos brasileiros, né? Eu acho que qualquer brasileiro que pegar o River... Mas a gente não é chato, Renan. Dá pra passar, entendeu? Não, dá. É chato, mas dá pra passar. Mas brasileiro com a Argentina é chato, Renan. Complicante. É isso. E uma surpresa, Pepe, aí nessa Libertadores. Quem você acha que pode surpreender e chegar, sei lá, no mais quarto, no mais cem... Cara, Renan, pra mim é brasileiro. Eu acho que não tem surpresa aí. É o Bolívar com a altitude. Tem arola por camisa, São Lourenço, não. Nacional do Uruguai, não. Quem vai incomodar brasileiro aí? É o River Plate só. Não tem, cara. Você acha que o Ashpato, o The Strongest, o Tajeri... Não se cola o colo, não dá. É, de novo, brasileiro campeão. Também acho, também acho que vai ser um brasileiro. Agora, dos brasileiros... São Paulo campeão. Eu acho que o São Paulo, pela força e o time do São Paulo, é bom. O Zubeldia deu uma cara nova aí. Pra mim, não seria uma surpresa. Assim como o Fluminense ano passado... A gente falou aqui no Futinense. O Fluminense, se bater campeão pra mim, é ok. E assim como o São Paulo, pra mim, se chegar lá, bater campeão também... Não é uma surpresa pela força da camisa. Surpresa por quebrar essa corrente aí de Flamengo, Palmeiras. Depois o Fluminense deu uma quebrada. Final... Eu acho que o São Paulo tá com a cara que o São Paulo vai longe. Final, Flamengo e São Paulo. No Maracanã. Não, no Maracanã não, né? Onde é que vai ser a final? Esse ano é a final? Deixa eu ver. Enfim. Flamengo e São Paulo. Gabigol faz dois... Acho que o São Paulo vai longe. Gabigol faz dois olhos de cabeça, torcida abraça a ele e vamos todo mundo se amar. É isso. Você acha que o Gabigol chega na final da Libertadores jogando no... Vai ser em Buenos Aires, afinal. É, né? Na final, boa pro... Que merda! Brasileiro contra Brasileiro jogando em Buenos Aires. Tem que ser todo ano no Brasil. Só vai ter brasileiro nessa merda agora, pô. É verdade. Tem que ser... Na areia é a razão, pô. Gabigol não chega no dia 30 de novembro no Flamengo, não, hein? Vou sonhar. Vou sonhar. Vou sonhar. Dois gols do Gabigol na final. Eu tô sentindo que o São Paulo vai longe nessa Libertadores, Renato. Não sei por quê. Também acho, também acho. Também acho. O Palmeiras, por mais que tenha toda a força do mundo, aí sempre tem um pacto com o demônio. Eu acho que o Palmeiras esse ano não vai longe. O Palmeiras perde muito também, seu Hendrick, né? Por mais que não tenha jogando bem, o Hendrick... É, vai... É, vamos ver. Vai vir os reforços, mas tem que dar certo muito rápido. Então, pra time como o Flamengo, já estão os caras lá. Por mais que critique o Tite, você critica o Tite, mas o Tite pra esses mata-mata aí... É pra ganhar de 1x0, não perder fora. O tipo de jogo do Tite favorece, né? Se eu desse dois tiros, era Flamengo e São Paulo, Renato. Eu também acho. Flamengo e São Paulo. Também acho, bem provável. O Palmeiras tá muito... Como fala? Muito dinizismo. Ontem o Palmeiras tava com 75% de posse de bola. E não consegue fazer o gol. É, não deu muito resultado. A gente viu na Copa do Brasil também que o Palmeiras peidou pra passar do Botafogo lá, que tá mal na Série B. É, pois é. Então, deixa nos comentários quem vocês acham que são os dois. Times fortes pra chegar e bater campeão na Libertadores desse ano. Pra mim, eu vou dar dois tiros aí. Flamengo e São Paulo. Também acho Flamengo e São Paulo, Pepe. Também... Hoje, né? Porque a gente não sabe daqui a dois dias. Ah, não. Agora. Exato. Aí o Zubeldia vai embora pra Argentina, entra o Jair Pisserni aí. Sei lá. Aí cagou tudo. É, vou te falar, viu? Vou torcer pro Zubeldia ir pra seleção argentina, que ele merece. É, você é muito azar de São Paulo também, né, cara? Já pensou em perder um técnico pra seleção brasileira e outro pra seleção argentina? Aí fecha. Já pensou? É. Daí eu falei pro Eduardo, contrata um técnico merda que ninguém vai querer, então. O Eduardo falou só o Zubeldia. É um português, pô. Um português geralmente... Não, o Eduardo falou. Daí o Abel Ferreira vai pro São Paulo e o São Paulo perde o Abel Ferreira pra seleção portuguesa. Acho que não vai rolar não, hein? Aí seria cinema. Olha, absoluto cinema, pô. Bom demais, né? Bom demais, né? Então é isso. Renato, muito obrigado pela sua participação. Manda o povo ir lá no seu canal. Quem quer ganhar o FIFA Coins sem gastar dinheiro. Ganha Coins todos os dias, tem dicas de quais jogadores fazer e não fazer nos DMEs, tem gameplay, dicas de gameplay, tem muita coisa, tem notícias dos novos jogos que a gente vai ter agora aí, o FIFA 2K, vai ter o UFL também, que eu liberei um vídeo hoje do UFL muito legal, depois dá uma olhada lá, enfim, tem muita coisa por lá, é só vocês irem lá e darem uma olhada porque vale realmente a pena, viu? Então valeu, Renato. Valeu vocês aí, lembre-se, faça o cocô, curta, comente e compartilhe esse vídeo, é importante pra caramba. Manda um Eduardo, morre ou fica bom logo? Um dos dois. Bate o bom pro Eduardo ficar bom. Beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou, Renato! Fui! Tchau, tchau